Já estamos no Novembro Azul. A campanha chama a atenção dos homens para a importância do exame de próstata. Seu evangelista foi fazer um exame simples de sangue e acabou descobrindo que estava com câncer na próstata. Ele acredita que vai ser curado, porque descobriu a doença bem no início. Câncer, a pessoa deve cuidar cedo, porque sempre cuidando cedo tem mais chance de ter tratamento. A próstata é uma glândula que só o homem possui e se localiza na parte baixa do abdômen. Na fase inicial, o câncer da próstata pode não apresentar nenhum sintoma. Na fase avançada, provoca dificuldade de urinar, sangue na urina e dor nos ossos. A recomendação é que todos os homens, depois dos 50 anos, procurem um médico para um exame simples, mesmo que não tenha nenhum sintoma da doença. O tumor na fase inicial é assintomático, ele é muito pequeno, ele tem um crescimento muito lento nessa fase inicial. Então, se você dá o diagnóstico na fase bem inicial, facilita o tratamento e aumenta muito a possibilidade de cura. Para sensibilizar os homens sobre a importância de fazer o exame da próstata após os 50 anos, para prevenir a doença ou até mesmo obter um diagnóstico precoce, foi criado o Movimento Internacional Novembro Azul. Ajuda na conscientização, principalmente os homens que são mais difíceis de fazer o rastreamento. Então, falar da importância do exame, da simplicidade e tirar qualquer dúvida que possa ter. Obrigado. Obrigado. Obrigado.